Este é um jogo de particular importância para nós, tendo em conta aquilo que é não só este grande campeonato e que já seria já por si um jogo extremamente importante, pelo facto de não termos conseguido vencer na primeira jornada, leva-nos a que este jogo tenha uma importância acrescida, porque queremos rapidamente entrar naquilo que é um caminho que queremos e possa ser de vitórias. Não diria nem queria pôr as coisas na obrigatoriedade, mas sim aquilo que é a exigência que teremos para connosco. E a importância de termos, naturalmente, de ganhar, porque precisamos de somar pontos, precisamos de entrar, como disse, naquele que é o caminho que nós queremos que possa ser de vitórias e, portanto, esse aumento de importância relativamente a este jogo é só justificado pelo facto de não termos conseguido vencer na primeira jornada. Nós perdemos com o Fomalecão, e é fácil dizer que tivemos uma segunda parte em que quebrámos, no entanto, ganhámos os outros dois jogos para o playoff das Champions, onde dizemos que fizemos gestão, provavelmente porque o adversário era mais frágil. E eu sou-me sempre em justiça a isso, para relembrar que nós já fomos, aqui no Sporting Braga e eliminados, pelo poderosíssimo Zoriá, Panduri e Wellsborg. Portanto, isto para dizer que a facilidade está onde nós queremos encontrá-la. E nós, a abordagem que tivemos nos três jogos oficiais que fizemos, foi a mesma, sendo que o resultado acabou por não ser aquilo que nós queríamos os três. Mas isso não implica que a equipa tenha quebrado ou tenha feito menos do que fez quando ganhou. É sempre mais fácil e simples, em função do resultado, julgarmos. E eu quero acreditar que nós estamos preparados para poder a resposta frente a qualquer adversário e em qualquer jogo, de forma a podermos ser consistentes e lutarmos pela vitória do primeiro a outro minuto. Obrigado. 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 Obrigado.